Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Devocional Gente Amiga para este dia. Continuando dentro do capítulo 9, todo aquele processo de confissão do povo de Israel, da época de Neemias, vamos ver os versículos 26 a 29, onde está escrito o seguinte, mas foram desobedientes que se rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti e fizeram-te ofensas detestáveis. Por isso, tu os entregastes nas mãos de seus inimigos que os oprimiram, mas quando foram oprimidos clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste e na tua grande compaixão deste-lhe libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas, tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então tu os abandonavas as mãos de seus inimigos para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias e na tua compaixão os livrava vez por vez. Tu os advertiste que voltassem a tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia deram-te as costas, tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te. Não terminou ainda, mas até aqui é o tempo de hoje. Pois é, mas, você viu quantos mãos a gente leu aqui? Três mãos. Quer dizer, eles recebiam a bênção, mas retribuíam com ofensas a Deus. Ofensa a Deus é não fazer a sua vontade, é não cumprir seus mandamentos, é não viver a vida que ele espera que seus filhos e filhas vivam. Nos dias de hoje não é muito diferente. Na verdade, a gente percebe muitas pessoas negociando com Deus. Deus, se tu me deres isso, se tu fazeres acontecer isso, aí eu vou então te seguir e ser fiel, etc, etc. Poucas pessoas fazem o contrário. Seguem a Deus sem esperar nada em troca. Seguem a Deus pelo privilégio de poder seguir a Deus. Seguem a Deus para retribuir o amor que ele tem por cada um. Seguem a Deus em agradecimento pela salvação em Jesus Cristo. Seguem a Deus sem mas, sem condições, de forma incondicional. Eu creio e eu imagino que é o que Deus espera de cada filho e filha. Para não ficarmos naquele vai e volta, né? Quando tudo bem, eu estou com Deus. Quando não está bom, eu deixo Deus de lado. Quando está tudo bem, eu faço da minha vontade. Quando não está, eu pergunto pela vontade de Deus. Deus. Esse desequilíbrio, vamos dizer assim, não é muito legal, não, para a vida de quem quer ser fiel a Deus em sua integridade. Convido para orarmos. Senhor Deus e Pai, nos dê sempre o bom senso, o equilíbrio necessário para buscar a tua vontade, aceitá-la, entendê-la e vivê-la. Nos dê força e determinação para isso. Mesmo que isso nos custe alguma coisa. Não em termos financeiros, mas custe tempo, custe dedicação, custe outros objetivos de vida. Que teu Santo Espírito coloque em nós aquilo que é mais importante para o melhor da nossa vida. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, gente amiga, desejo um abençoado fim de semana para todos vocês, se Deus quiser. Segunda-feira, nos encontramos por aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus e até lá então. Grande abraço. Tchau, tchau.